Nos últimos dias está calor, mas nós vamos ter ainda uma nova onda de frio. E esse é um período, gente, o período de inverno, ele está associado ao aumento dos casos de doenças cardiovasculares e também da mortalidade cardiovascular. O risco de infarto, por exemplo, ele pode ser de até 30% maior nesta época do ano. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista, doutor Vitor Hugo Cavallini, é o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço, doutor Vitor, por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Oi, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da RCN. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e estar esclarecendo algumas dúvidas sobre a parte cardiológica. Doutor, realmente, nesse período do ano, aumenta os casos de doenças cardiovasculares? Aumenta, Ana, aumenta muito mesmo, sabe? Por quê? Um aumento significante, porque no frio, o nosso organismo, nossos vasos, nossas artérias, precisam fazer um sistema que nós chamamos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Quando ela diminui de tamanho, para manter a temperatura do nosso corpo. E diminuindo o tamanho desses vasos, aqueles pacientes, principalmente os mais idosos, que já tem algum problema de aterosclerose, de placa de gordura nas artérias, ela pode diminuir mais esse diâmetro, fazendo com que aconteça os infartos. Então, assim, o índice de infarto de anginas, de doença cardiovascular nessa época, aumenta muito. Como você disse, aumenta em torno de 30%. Isso daí foi um estudo realizado pelo Instituto Albert Einstein, tá? E tem um instituto também, tem uma pesquisa também feita pela America Heart Association, que aumenta de 25% a 30% também o risco de doenças cardiovasculares nessa época. E tem como se prevenir, doutor, saber quando você está com as veias entupidas, vamos colocar assim, ocorre o risco de sofrer um infarto, ter essas doenças cardiovasculares? É, então, o que nós sempre orientamos é procurarmos aquecer, né, o maior possível, né? Então, assim, principalmente pacientes idosos que já têm doenças cardiovasculares, que já sofreu infarto, alguma doença assim, procurar se aquecer bem, não ter contato direto com o frio, evitar de ter esse contato direto com a temperatura muito baixa, né, então isso daí são fatores que ajudam. E lógico, né, sempre tá procurando um especialista aí, pra tá orientando como se prevenir dessas baixas temperaturas. Doutor, e quais são os indicadores? Quando a pessoa está pra sofrer um infarto, enfim, ela tem alguma doença cardiovascular, apresenta ali alguns indicadores? É, isso é muito complexo, né, porque assim, geralmente o paciente tem a dor no peito típica, né, que é a dor precordial, né, aquela dor em aperto no peito, que pode ir para os membros, tanto superior, tanto direito quanto o esquerdo, tá, não é só o esquerdo como todo mundo acha, pode ir pra mandíbula, tá, pro queixo, uma dor no queixo, como se fosse uma dor de dente, pode ser uma dor epigástrica também, na boca do estômago, como se fosse uma gastrite. Então, assim, tem vários fatores, várias, que pode chamar atenção. Então, assim, o que nós orientamos é o paciente que já é cardiopata, que já tem uma doença do coração, que tem algum desses sintomas, que não melhora, tem que procurar um médico ou um pronto atendimento pra tá sendo avaliado, pra tá sendo descartado alguma doença cardiológica. O que que é feito, doutor? Qual que é o procedimento realizado pra pessoa saber se ela corre o risco de ter um infarto, se ela tem alguma doença cardiovascular? É, e daí são as avaliações rotineiras, né? Então, assim, com alguns exames complementares da parte cardiológica, um paciente que tem um sintoma desse, fazendo um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, muito rápido e prático, você já consegue dar uma boa avaliada, saber se tá tendo alguma coisa aguda ou não, né? Então, assim, dentre eles, tem outros exames mais específicos que durante uma avaliação clínica aí, o médico vai tá triando conforme a necessidade. Doutor, dá pra se evitar algumas doenças como essa? Se fala muito, ó, quem fuma, quem bebe, quem não pratica atividade física, ele corre mais o risco de ter essas doenças. Isso procede? Tem como se prevenir, evitar isso? Sim, hoje nós estamos vendo, assim, que as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, tá acontecendo uma grande significância nos pacientes jovens, de 30 anos, não, uma média de 35 anos. Então, tá com grande importância essa faixa etária. Por quê? Porque hoje você percebe que tem muito sedentarismo, muito sobrepeso, muita obesidade, alimentação muito inadequada. Então, assim, pra prevenir, nós orientamos sempre fazer uma atividade física, pelo menos umas três vezes por semana, fazer uma dieta bem balanceada, uma alimentação bem saudável, e, lógico, tá fazendo acompanhamento cardiológico aí pra tá descartando outras doenças. Comidas gordurosas, isso deve ser evitado, doutor? Sim, tem que evitar o máximo possível. Não é o que eu falo, não é deixar de comer, né? Mas, assim, evitar o máximo possível. Ainda mais aquele paciente que tem um fator de risco, ou uma hipertensão, ou um colesterol alto, ou um diabetes. Então, esse paciente tem que ter uma atenção maior, se preocupar mais com a alimentação, com a saúde, com a mudança do estilo de vida, pra não desenvolver essas cardiopatias mais graves. Algumas pessoas colocam, doutor, aí a gente já viu. Ah, mas a pessoa era magra, ela praticava atividade física, jogava, fazia aquilo, e teve um infarto. Isso acontece também? Acontece. Acontece porque um dos principais fatores da doença isquêmica é a hereditariedade. Então, assim, às vezes você tem pai, mãe, que tem essas doenças, então você tem que ficar um pouco mais atento, porque você pode desenvolver essas doenças, mesmo não tendo outros fatores de risco, como você já mencionou. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, pessoas que não fumam, uma pessoa magra, que não é obesa. Então, assim, a hereditariedade, ela pesa muito. É um dos principais fatores, porque a aterosclerose, que é a doença que vai levar ao infarto ou AVC, não tem cura. Não é uma... Ah, eu tomo tal remédio, ou faz tal procedimento que você cura. O tratamento que nós fazemos, é um tratamento paliativo, não é curativo, porque essa doença tá no seu organismo. Então, você tem que evitar todos os fatores de risco, pra não deixar com que ela progrida ou evolua no decorrer da sua vida. Em Três Lagoas, tem tido muitos casos de infarto e pessoas com doenças cardiovasculares, doutor? Muito, né? Nesse mês, inclusive, lá no Hospital Regional, onde nós temos o serviço de hemodinâmica pelo SUS, que é 24 horas, o nosso fluxo aumentou em praticamente de 20% a 30%. De procedimentos? De procedimentos invasivos, que é o cateterismo e a angioplastia, porque, devido ao frio, devido à baixa umidade também que provoca, aumentou muito esse movimento, aumentou muito o número de infarto. Até mesmo ontem, nós estávamos coletando, fazendo os dados lá, e nós percebemos que esse aumento foi muito importante nesse mês de julho. Olha, por isso que é importante as pessoas ficarem atentas quando a gente fala do período de inverno que aumenta os casos, as pessoas precisam redobrar a atenção, os cuidados, né, doutor? Exatamente. Então, todo ano que chega essa época, de junho a julho, nós que trabalhamos com urgência e emergência, nós já ficamos preparados já, porque nós sabemos que o aumento vai ser importante, e isso já é fato. Doutor, o senhor falou aí do Hospital Regional. Hoje o senhor está lá no Hospital Regional, faz parte da equipe, o Hospital Regional hoje é o hospital que oferece o atendimento todo para essa área, através do SUS? Sim, hoje no Hospital Regional, nós temos serviço de hemodinâmica lá, né, que funciona 24 horas, 100% SUS, tá? Ele funciona todos os dias, em 24 horas, como eu já disse, e funciona a parte da cardiologia, e da cardiologia invasiva, que nós somos referência para todo o Estado. Hoje todos os procedimentos é feito lá, porque antigamente, né, a gente sabe que alguns pacientes não conseguiam fazer alguns tratamentos em Três Lagos pelo SUS, e até particular também. Hoje se faz todo o procedimento, inclusive, se tiver necessidade de abrir, vocês fazem todo esse processo aqui em Três Lagos? É, hoje, na parte de hemodinâmica, nós fazemos 100% todos os procedimentos, né? Nós temos a cirurgia cardíaca hoje, que é abrir o peito, colocar pão de safena, essas coisas, nós temos uma equipe, né? Mas nós não... É um procedimento hoje que nós da hemodinâmica, nós resolvemos praticamente 100%. Então, se encaminhar para a cirurgia cardíaca hoje, é muito difícil, né? Com pacientes, você está encaminhando esse paciente para a cirurgia cardíaca. Então, assim, o nosso foco mesmo no hospital regional é o centro de hemodinâmica, que graças a Deus, até hoje, nós já realizamos quase mil exames em seis meses, e nós estamos tendo um bom sucesso e bons resultados. Que maravilha, que ótima notícia, muito bom a gente saber disso, porque é o que o senhor falou, tem muitas pessoas com esses problemas, e a gente sabe da dificuldade que é, para quem não tem condições de pagar um procedimento que é um procedimento caro, muitas vezes tem que recorrer à justiça para conseguir determinado procedimento para que o poder público faça, e é bom que o hospital regional hoje oferece esse atendimento, é muito legal saber disso, e que tem dado certo, e tem muita fila, doutor? É muito grande o número de pessoas que estão em busca de um procedimento no hospital regional? É, hoje, a partir do momento que nós abrimos o hospital regional com o serviço de hemodinâmica, nós conseguimos diminuir muito a fila, né? Tanto é que hoje, praticamente, para nós, não tem fila. Lógico, você sempre tem ali 20, 30, 40 dias, mas para quem esperava um ano, dois anos, três anos, né? Então, assim, com o hospital regional, com o serviço de hemodinâmica do hospital regional que ele forneceu, então a fila hoje está praticamente zerada. E vocês atendem não só os pacientes de Três Lagoas ali, né? Não, da região toda, vem paciente de toda a região do estado, né? Do estado todo. E, assim, a estrutura que o hospital regional nos deu, que, para a população, é uma estrutura muito boa. Então, nós temos materiais para fazer qualquer tipo de procedimento lá dentro, tem um serviço bem qualificado, com profissionais qualificados. Então, assim, a estrutura que eles nos forneceram para nós fazermos esse trabalho bem feito foi de primeira linha. Olha que maravilha, que bom saber disso. Doutor, e como que funciona o procedimento para as pessoas irem até o hospital? Primeiro, elas têm que ter um encaminhamento, né? Elas não vão direto ao hospital lá fazer todos esses procedimentos. É. Hoje, nós trabalhamos com os pacientes eletivos, né? E com a urgência e a emergência. Então, assim, o paciente que precisa de um procedimento desse com urgência, independente de onde ele vai estar, esse paciente vai ser regulado para nós, hospital regional. Aí sempre vai ter um de nós da hemodinâmica, que vai ver essa regulação, aceitar esse paciente. A partir do momento que esse paciente chegou dentro do hospital, nós já vamos providenciar para estar fazendo esse procedimento. E os eletivos, né? Que são os pacientes do ambulatório, que passa com nós lá no hospital regional, no ambulatório de cardiologia, que esses pacientes são encaminhados eletivamente para o nosso sistema do hospital regional do estado, né? E aí o estado já vai liberando essas vagas para nós imediatamente. Que maravilha. O senhor está responsável pelo setor lá, Leandro? Eu sou um dos médicos lá, é. Que legal. Quantos profissionais tem ali, doutor? Nós somos em três. Três profissionais. Todos aqui de Três Lagoas? Não, dois são de São José do Rio Preto, doutor Pedro Garzão e doutor Darcy. E a equipe é composta por quantas pessoas? Tem bastante gente? Nós temos lá um enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem. Maravilha. Hoje o hospital auxiliador oferece também esse atendimento ou hoje só está concentrado no hospital regional? Então, a parte de hemodinâmica, SUS, é só hospital regional. Antes o hospital auxiliador oferece, mas é particular, né? Tem uma equipe, né? O hospital auxiliador tem o serviço de hemodinâmica deles, né? Mas não oferece serviço SUS. E na rede pública, nas unidades de saúde, centro de especialidade médica, tem os médicos cardiologistas? O senhor atendia, ele também não está atendendo mais, não sei, né? Não, mas tem. Tem os cardiologistas, né? Quando eles fazem essa solicitação de cateterismo, né? De procedimento invasivo, esses pacientes são encaminhados para nós lá do regional, passam no ambulatório nosso lá, para nós fazermos a solicitação dentro do nosso sistema, para já encaminhar para o CORE do estado e o CORE já liberar para nós fazermos. Como o senhor avalia esse serviço em Três Lagoas de cardiologia? Três Lagoas avançou? Está bem avançada, doutor? Se comparada a outros centros, por exemplo? Claro que Rio Preto, a gente sabe que é uma referência em cardiologia, né? Nesses procedimentos. Mas Três Lagoas melhorou nesse tipo de atendimento? Olha, Ana, eu estou em Três Lagoas há 14 anos. Eu acho que de dois anos para cá, principalmente com a chegada do hospital regional, melhorou muito, né? Porque, assim, nós temos serviço de hemodinâmica na cidade, para paciente convênio, particular, tudo mais. Como eu sempre trabalhei na rede SUS, eu sempre tive uma grande dificuldade e grandes obstáculos com o paciente SUS para realizar esses procedimentos vazios. Então, assim, era muito difícil, porque era só Campo Grande que nos dava suporte. E Campo Grande estava super lotado. Então, assim, é difícil para eles lá também. Então, com a vinda do hospital regional, com o hemodinâmico do hospital regional, a qualidade e a melhoria do nosso serviço de cardiologia, dos pacientes cardiológicos, melhorou, que nem eu brinco, é mais de 100%. Lá que nós temos é um SUS Gold, porque é o paciente que chega e faz o procedimento naquele exato momento, não fica esperando, fica em corredor, não fica, sabe? Então, assim, graças a Deus, até hoje, a administração do hospital regional, todos que, parte administrativa, eles estão dando um suporte muito bom e de grande excelência para toda a população SUS. Que maravilha! A gente fica muito feliz em saber disso, porque a gente sabe, eu sou uma pessoa suspeita para falar, inclusive, do doutor Vitor, que foi, eu falo que é graças a ele que o meu pai está vivo até hoje, né? Porque foi através dele que ele conseguiu fazer o procedimento e teve que fazer em Rio Preto, porque aqui em Três Lagoas não se fazia pelo SUS, enfim, foi através de decisão da Justiça. E é muito bom saber que hoje tem esse tratamento gratuito em Três Lagoas, né? No hospital regional, que passa a ser referência. É muito bom para quem não tem condições de pagar. A gente sabe que é um procedimento caro, dependendo do procedimento que você precisa fazer. E ter toda essa estrutura, por isso da importância do hospital regional, né, doutor? Sim, é o que eu digo, né, Ana, é, como eu estou aqui há muito tempo e eu sempre batalhei por esse serviço de hemodinâmica, funcionar a SUS em Três Lagoas, desde quando eu cheguei, sabe, assim, e sempre barrava em algumas coisas que nós não conseguimos. E nós vimos a aflição e a preocupação dos pacientes, dos familiares do paciente não conseguir resolver esse problema. Nós, como médico, também ficava preso porque nós também não tinha o que nós fazermos. Então, assim, hoje é o que eu falo, esse serviço hospital regional com o serviço de hemodinâmica veio para nos tranquilizarmos, nós médicos, e principalmente esse paciente. Porque hoje o paciente, ele consegue fazer esse exame com muita rapidez, com muita rapidez, com muita exatidão. O aparelho que nós temos lá é um aparelho de... é um dos melhores que existe no mundo em termos de tecnologia. Então, assim, não mediram esforços, para dar um serviço de qualidade para esses pacientes SUS. Que bom, doutor. Para a gente encerrar a entrevista, qual é o recado que o senhor deixa para as pessoas, principalmente nessa época do ano, muitos casos de infarto acontecendo, para quem tem doença cardiovascular, qual é o seu recado? É, hoje o que eu oriento é sempre estar procurando um médico cardiologista para estar fazendo uma avaliação de rotina para não ser pego de surpresa, como acontece com muitos. e, assim, nessa época do frio, principalmente os pacientes idosos, os pacientes que já têm alguma doença cardiovascular, não só o infarto, como um AVC, já teve um AVC, já teve um... tem uma essência cardíaca, alguma... qualquer doença cardiovascular, para se prevenir, se agasalhar bem, tá? Evitar de ficar saindo muito nos períodos que está mais frio, ficar mais em casa, quietinho, bem agasalhado, evitar ter contato em ambientes que têm uma poluição muito grande, porque isso também já está comprovado que aumenta os riscos, e sempre se prevenir. O paciente que é hipertenso, controlar a sua hipertensão, o paciente que é diabético, controlar a sua diabetes, o paciente que tem colesterol alto, controlar o seu colesterol, fazer uma mudança do estilo de vida adequada. O que é mudança do estilo de vida? É uma alimentação saudável, uma atividade física com rotina e o tratamento ideal para os seus fatores de risco, se alguém tiver. E sempre tem um acompanhamento médico, né, doutor? Sim, um acompanhamento médico. É muito importante, porque fora o exame físico, o exame clínico, nós vamos estar avaliando esse paciente com exames complementares, que às vezes só o exame clínico, Ana, você não consegue pegar alguma coisa de início. Então, com alguns exames complementares, você consegue mostrar para esses pacientes se realmente está tudo bem ou se tem alguma coisa que vai ter que investigar um pouco a mais. Perfeito, doutor Victor. Muito obrigada pela tua presença e um bom trabalho para vocês, viu? Obrigado, Ana. Eu que agradeço mais uma vez o convite e conta com nós.